Quem é esta mulher que caiu no gosto dos servidores municipais? Ela vai continuar por mais quatro anos à frente do Sindicerve, Sindicato dos Servidores Municipais. Presidente do sindicato, uma função difícil e delicada de exercer. Marieta Carneiro, com seu jeito delicado e sempre aberta ao diálogo, já conseguiu vencer muitos embates. Para ela, o maior desafio até agora está sendo nesta atual administração. A própria situação do país, que nós estamos vivendo, todo esse desmanche das leis trabalhistas, reforma da Previdência, essas PECs simultâneas, isso está afetando todo o município. Então, as negociações estão ficando mais difíceis. O prefeito municipal está numa situação, avisando o tempo todo que o município está entrando numa crise financeira, mas a entidade sindical não pode se apegar a isto na hora das conquistas. Nós precisamos ser firmes para manter os direitos trabalhistas e, paralelamente, fazer com que a Prefeitura, com os administradores públicos, criem situações para resolver essas questões administrativas. A família esperava que Marieta fosse voltar para a sala de aula e deixar o sindicato de lado, mas a luta pela categoria falou mais alto. Com 1.852 votos, venceu em chapa única para mais um mandato. Na verdade, eu não acreditava que ela fosse dar conta, né? Porque o sindicato requer um desempenho e uma entrega muito grande. No primeiro momento, eu não acreditava que ela fosse dar certo e, infelizmente, deu certo. Até então, ela já está no terceiro mandato. Ela não iria concorrer. Na verdade, ela iria arrumar outra pessoa para poder substituir, porque ela queria passar para que outra pessoa tivesse a experiência que ela teve e dar continuidade, mas não conseguiu arrumar uma pessoa que pudesse substituir ela. Por fim, ela terminou sendo candidata de novo e eleita mais uma vez pelos servidores que elegeram ela. A filha Marina também esperava que a mãe, além de voltar para a sala de aula, fosse ser sua professora. Eu acho que falta um pouquinho de presença, né? Porque ela fica bastante lá e, às vezes, eu sinto isso, mas não afeta muito. Eu gosto, aliás, porque é uma coisa que ela gosta, uma coisa que ela conquistou. E, para mim, ela estando feliz, para mim, é muito importante. Vinícius, de 22 anos, também acompanha o trabalho da mãe à frente do sindicato. Marieta evita levar problemas para casa, mas a família é sempre o porto seguro dela. Apesar de tudo, apesar de, às vezes, ela chegar muito tarde em casa, não conseguir passar muito tempo em casa, quando ela está em casa, ela dá muita atenção para a gente. Sempre fui procurando conversar com todo mundo. Apesar de o dia pode ter sido péssimo para ela, ela chega meio brava, toma um banho, dá uma descansada e depois ela vem conversar com todo mundo. Então, ela sempre tenta manter uma rotina, sempre dando atenção para todo mundo aqui em casa. Marieta Carneiro é professora há 30 anos pela Prefeitura. É a quarta mulher a assumir a presidência do Sindicerve. Ao longo dos anos, conseguiu muitas conquistas, uma delas a construção da sede própria do Sindicerve. Ao longo dos quatro anos, a professora e presidente do Sindicerve pretende manter as ações conquistadas até agora. Marieta sabe que tem a obrigação de representar os cerca de 6.200 servidores municipais. Nós não somos um sindicato de uma categoria única. É um sindicato de categorias mistas. Então, isso faz com que eu tenha necessidade de entender de todas as leis e proteger todos os segmentos de trabalhadores. Então, é uma missão muito árdua. E ser presidente de uma entidade sindical, as pessoas, a maioria não tem noção. Mas é uma das maiores responsabilidades nacionais. Somos nós que levamos todas as informações até o Ministério, os Ministérios do Trabalho e fazemos a proteção de todos os trabalhadores do país. Ela agradece a confiança e espera continuar desenvolvendo um bom trabalho à frente do Sindicerve. Nós sabíamos que nós tínhamos uma boa aceitação, mas ela foi acima da média que eu imaginava. Foi uma aceitação muito significativa. 1.852 votos, num quórum de 2.002 pessoas votando. Então, isso foi muito positivo para toda a nossa diretoria. Significa que os trabalhadores estão acompanhando e participando efetivamente do nosso trabalho. Ela se entrega mesmo na atividade que ela exerce. É por isso que ela está lá no terceiro mandato para mais quatro anos. Desejo muita paciência e que ela consiga se esforçar a ser o máximo novamente durante esses quatro anos e muito sucesso. Eu desejo que ela sempre seja feliz com o que ela goste, fazendo o que ela goste. que para mim é o que importa é ver ela feliz sem ninguém magoando ela. Para mim é importante.